Várias gerações no público, várias gerações também no palco, Pepeu Gomes e as filhas do SNZ se apresentam na Tela Brasil em dias diferentes e com ritmos também diferentes. Pois é, com ritmos diferentes, com muita energia, né, a gente está trazendo os... quer dizer, eu estou trazendo meu show com o Armandinho, que é no dia 19, que é um estilo diferente das meninas, mas a gente vai arrebentar, as meninas estão aqui também, vamos falar um pouco delas. Receberam algum conselho do pai? Sempre, a vida inteira a gente recebeu conselhos maravilhosos e o nosso som a gente quer botar a galera para dançar, todo mundo para pular e se divertir. E vocês estavam aqui no primeiro Rock in Rio assistindo o Pepe Gomes? Assistindo da coxinha, pequenininhas ali atrás, super nervosa, a mamãe estava grávida de oito meses e a gente estava numa adrenalina. Agora a família inteira tem o visual ousado, né, Pepeu já pintou o cabelo e as meninas, olha só, onde é que vocês arrumam essas roupas? Ah, é o nosso estilo SNZ de serra. Não tem como fugir. Não tem, tá no sangue. E a gente queria cantar para vocês a música hino do Rock in Rio, que todo mundo conhece. Vamos lá? Vamos lá, o recado da família inteira. A vida começasse agora, se o mundo fosse nosso outra vez, E a gente não para assim mais de cantar, de sonhar, de viver. Oh, 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 rock in Rio. Oh, 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 oh. E o recado então da família. Muito obrigada, Márcio. E a gente encerra essa edição especial aqui da RGTV, finalmente juntos, depois de rodar a cidade do rock toda. Foi uma malhação. E durante toda a dica na Rede Globo, todos os detalhes sobre o maior festival de música pop do mundo. Você vai ter as informações sobre os shows, o público, a chegada dos ídolos aqui na Cidade do Rock. Não perca uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.